Puxou, John. Matei dois. Matei três. Um zoom. Vendo o rio aí? Eu tô vendo ele, ele está na capira aí. Direita, direita, entra lá. Tem aqui. Boa. Na direita, no prédio branco. Tá, entendi. Matei, matei, matei. Tem um recruta... Exatamente. Bora eles aqui, já. Engole eles aí, engole eles. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Boa. E aí Tutaj...